Eu tenho certeza que você já viu esse produto aqui na farmácia, pessoas recomendando no Instagram. Quem é você já quis testar, já quis saber se é bom, quis comprar. E nesse vídeo aqui eu vim trazer uma resenha, gente. Eu usei esse produto aqui por uns 50 dias, então eu posso te dizer se vale a pena, se não vale a pena, pra que tipo de pele tenha um desempenho melhor, se vale ou não você comprar. E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, canal de beleza. Aqui tem vídeo sobre cabelo, sobre pele, e esse vídeo aqui é focado em pele. Tendo aqui hoje um produto muito falado, muito comentado. É o GDNL em gel de ácido alurônico e pepino. É um produto totalmente 100% livre de olhos, né, tá escrito aqui. Muito baratinho, eu comprei por R$24,00, porque tem bastante produto aqui. Eu usei, gente, por 50 dias, usei muito, muito tempo. Comprei com o propósito de ter um produto bom, um produto barato. Muitas pessoas estavam comentando, né, então tem que testar esse produto aí pra ver se é bom, se não é. Pelo fato desse produto ter ácido alurônico, gente, a gente parte pelo pressuposto de que ele é um produto pra hidratação. E o pepino também tem muitas propriedades comprovadas aí, cientificamente, de que tem propriedades hidratantes. É extremamente importante falar aqui pra vocês que o ácido alurônico que tem nesse produto aqui é um pouco diferente dos outros. Esse, esse ácido alurônico é do tipo que atrai a hidratação, a água, do ambiente pra sua pele. E é uma hidratação superficial, porque ela não vai penetrar na sua pele, ela vai ficar aqui apenas na superfície da pele. Então a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que esse produto, ele não vai fazer um tratamento absurdo na sua pele. Ele vai hidratar, mas ele vai hidratar numa parte superficial. Não é como outros hidratantes que entram na pele e tem um efeito dentro dela. Esse produto oferece muito mais um cuidado do que efetivamente um tratamento. E essa ideia ali de fazer uma hidratação superficial é uma coisa que eu não percebi apenas nesse produto aqui não, gente. Isso é uma característica de vários produtos da Nivea, principalmente uma coisa que eu sempre observei nesse produto aqui da Nivea, de gelatinho azul, porque ele, tipo, ele não absorve na sua pele, ele faz uma hidratação muito superficial. Então essa é uma característica de vários produtos da Nivea. Então se você já tá acostumado com esses produtos e gosta, ok, tudo bem. Talvez esse não seja um grande problema pra você não. Mas pode incomodar muitas pessoas que querem o produto pra tratamento e funcionar como tratamento da pele. E aqui, gente, na embalagem desse produto, ele não promete em momento algum ação contra a acne, não promete combater a oleosidade. Então muita gente que tem pele muito oleosa não tiveram boas experiências com esse produto, não gostaram. Eu não tenho pele extremamente oleosa, a minha pele é mista e por esse motivo, por ser mista, é um produto que eu gostei. Tenho outras observações que eu ainda vou falar pra vocês, mas em primeira instância eu digo que eu gostei desse produto. Eu achei que pelo preço, ele valeu a pena. Mas pessoas com pele muito oleosa e pessoas com pele muito secas não tiveram boas experiências com ele. Esse produto foi muito aprovado e gostado por pessoas que tem pele oleosa. Não pele extremamente, não pele muito oleosa, pele oleosa no normal. Pele seca, um ótimo hidratante da Nivea é esse aqui. Muito, muito melhor pra quem tem pele seca, gente, com certeza. Pra quem tem pele sensível, ele também não é um bom hidratante. Quando você passa, algumas pessoas sentem ardentes. Eu não sentia ardência no meu rosto quando passei em quantidade normal. Mas quando eu exagerei, quando passei demais, eu sentia minha pele ardente. E pesquisei e percebi que outras pessoas também relataram a mesma experiência. Por usar muito, a pele ardeu. Mas se você administrar bem a quantidade, isso não vai acontecer com você. E agora vamos falar desse produto em relação à maquiagem. Muita gente adorou utilizar esse produto antes da maquiagem. E disseram que segura muito mais. Realmente digo, gente, dá sim pra usar os produtores aqui da maquiagem por baixo do primer. Funciona muito bem e segura a maquiagem sim por mais tempo. Mas, como a minha pele é um pouquinho mais seca, eu realmente gostei muito mais desse produto aqui pra primer. Bom, foi bom. Mas esse aqui foi melhor. Estou aqui sem maquiagem, lavei meu rosto. E agora eu vou aplicar ele pra vocês verem a textura e eu falar um pouco mais sobre ele. Hoje eu tenho uma textura em gel transparente, ó. Realmente um gelzinho. Parece muito aquele gel de cabelo que a gente, os homens usam. Cheiro muito, muito, muito de pepino, gente. Cheiro de pepino sim, você percebe na hora. E tem uma fragrância bem forte, né? A gente não gosta muito. Então talvez isso incomode algumas pessoas. Eu vou aplicar aqui com vocês, gente. O pepino, ele tem sim o máximo hidratante comprovado. Ele promove também a refrescância e ajuda muito a manter a pele mais hidratada. Como vieram colocar o pepino nesse produto? Bom, eu estou fazendo bem pouco. Não vou exagerar, porque se eu exagerar, vai a ver, gente. Como eu disse pra vocês, se você passa muito produto, se você exagera, a pele arde. Não sei por quê. Não sei mesmo. Se você souber, me diga aí por quê. Eu não sei. Mas passando uma quantidade normal, não acontece isso. Estúdio realmente, ó, de gel. É realmente um gel, ó. Deixa mais grudentinho assim. Eu percebo que fica mais grudento. Passei aqui. Vou esperar secar pra mostrar pra vocês, né? O jeito que fica. Não seco tão rápido quanto outros hidratantes, mas seco. Gente, o produto secou e ele não secou totalmente, sim. secou no que ele deveria secar. Mas você consegue perceber que ele gruda. Você passa mais grudo, sabe? E esse é um defeito, né? E esse é uma coisa, assim, meio questionável. Pra um produto para pele oleosa, que ele diz ser, é complicado ele não ficar totalmente sequinho. Fica assim, pegajoso. Você consegue sentir que o seu dedo gruda. Mesmo depois que ele ficou um bom tempo na sua pele. Fica uma aparência hidratada, realmente, a pele. Para mim, que tem pele mista, nem oleosa, nem seca, funciona muito bem, sabe? Eu sinto que hidrata. Eu sinto que a pele fica bonita por um bom tempo. Sinto que segura a maquiagem. Mas, gente, esse produto, ele realmente não consegue controlar bem a oleosidade. Tanto que ele não promete isso. E, realmente, não acontece. Pra gente que tem pele muito oleosa, não funciona. A pele que acontece a aplicação, a pele fica bem seca, realmente. Mas, depois, a oleosidade volta e, às vezes, pode voltar a ter mais intensa. Se tem pele muito oleosa e acha que esse produto vai dar certo, não vai. Então, se você tem uma pele muito oleosa, vale muito mais a pena você procurar um produto que seja específico pra sua pele. Realmente, um produto muito baratinho e que funciona, sim, muito bem pra quem tem pele oleosa e pele mista. Nesse vídeo que eu fiz aqui, quando eu montei o kit de skincare, eu falei pra vocês, né? Eu tinha indicado pra vocês esses dois produtos aqui pra hidrata que são produtos baratos, produtos bons. Um pra pele oleosa, um pra pele seca. É claro que, pra esses dois tipos de peles, pra pele muito seca e pra pele muito oleosa, eles precisam de produtos mais específicos pra eles. E produtos que sejam realmente pra pele muito oleosa, pra pele muito seca. E esses aqui, eles acabam não tão tão bem esse efeito. Esse canal de beleza, esse vídeo aqui foi focado em cuidados com a pele, mas eu também tenho vários vídeos aqui de cuidados com o cabelo. Tenho certeza que você vai adorar. Prezo aqui muito pela minha verdade, pela minha sinceridade, trazer minha opinião verdadeira e não realmente mostrar aqui o que eu realmente acredito, o que eu realmente gosto. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreva aí nesse canal pra mais vídeos como esse. Dá um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho